Depois da polêmica em torno de recursos para Teresina, com previsões do Orçamento Geral da União para 2010, o principal interessado, o prefeito Silvio Mendes, tem a sua versão, a sua avaliação. Afinal de contas, a capital terá ou não prejuízos em relação ao Orçamento Geral da União no exercício deste ano. Prefeito, qual era a expectativa da capital de Teresina, da prefeitura, com relação a recursos através de emendas ao Orçamento Geral da União? Bom, primeiro me permita explicar para a população como é esse mecanismo de emenda parlamentar. O Piauí tem 10 deputados federais e 3 senadores. E por lei, cada deputado e cada senador tem direito a uma emenda chamada de bancada e as individuais, que são recursos naturalmente para cada estado da representação parlamentar. O Piauí tem direito a 15 emendas parlamentares, que pela regra, pela tradição, fica com um para cada parlamentar e duas de decisão de deliberação do governador, que naturalmente, por a bancada apoiá-lo, sempre se faz o acordo daquilo que é prioridade para o estado. Então é assim que acontece. E esses recursos são importantes para o estado e para cada município. Esse orçamento de 2009, que destinava a Teresina duas emendas, uma do deputado Mainha e outra do senador Aracto Força, era uma emenda de R$ 19,8 milhões para iniciar o complexo viário sul, que é para desafogar e deverá ser feito, porque faz parte do plano diretor da cidade, o prolongamento da avenida Raul Lopes e a ponte para construir entre a avenida Gil Martins, a que passa ali ao lado do Albertão, que coincide com a avenida central do Diceu Oroco Verde. Qual a importância disso? O Diceu Oroco Verde, o grande Diceu, tem aproximadamente 160 mil habitantes, é maior do que a população de Parnaíba. Isso faz com que encurte caminho e evite o congestionamento na ponte da Freire Serafim, da avenida João XXIII e a própria Freire Serafim. E a emenda do senador Aracto Força é para fazer a urbanização da Vila da Paz, reclamada até por conta do desastre e da galeria, que é importante fazer aquela intervenção. E a notícia do deputado Mainha e do senador Aracto Força é que essas duas emendas não foram liberadas para Teresina. Então, não é um prejuízo para o prefeito, é um prejuízo para a cidade. E isso é importante que seja dito. As outras emendas foram liberadas da ordem de 100 milhões de reais, naturalmente com a coordenação do governador e dos parlamentares. Agora, esse é o fato. Quer dizer, eu fico assim, é ruim para a cidade, porque essa não é uma política decente para a população da cidade de Teresina. É percutir na imprensa informações, segundo a qual o governador teria considerado, teria considerado ou consideradas inverdades as versões, dando conta desses prejuízos. Como é que o senhor reage aí? Olha, eu não vou chamar a atenção do governador, que é a maior autoridade do Estado. Tenho estima pessoal por ele. Quero manter as relações, inclusive liguei para ele para discutir essa questão, porque às vezes a versão não corresponde às palavras. Eu não assisti, mas está na imprensa, nos portais, que teriam sido feitas afirmações desonestas. E é preciso ter cuidado com as palavras. Eu não aceito esse tipo de afirmação, nem dele, nem de ninguém. É preciso ter cuidado com as palavras, porque elas ferem e nem sempre correspondem à verdade. Não vou desmentir o governador, ele é a autoridade maior. Respeito ele como autoridade, respeito com relação institucional, mas eu dispenso esse tipo de afirmação. A que o senhor atribui, então, essa redução, essa retirada desses recursos, dessas emendas do deputado Maim e do senador Ará? Olha, eu prefiro não querer atribuir uma questão política da próxima eleição, porque aí seria muito pequeno e seria uma atitude indecente. Não acredito nisso. Nem sempre as emendas parlamentares são liberadas. Segundo o coordenador, e por conta dessa afirmação de hoje, falei com o deputado Júlio César, que é o coordenador da bancada, que me fez várias explicações. O CIAF, que é o sistema que dá essa sinalização das emendas que estão liberadas para prestar os serviços correspondentes, está fechado, mas ele me afirmou que foram liberadas para o estado do Piauí 100 milhões de reais e que Terezinha não foi contemplada. Essa é a notícia do coordenador da bancada, deputado Júlio César. Falei com o deputado Maim e com o senador Aráfor, que são os responsáveis pelas emendas para Terezinha. Esse é o fato. E você pode constatar, basta ligar para eles. Prefeito, só teme que o ano eleitoral possa causar estremecimentos na relação administrativa envolvendo o governo do estado e a prefeitura de Terezinha? Espero que não, porque desmerece ele e a nós. Nem a cidade pode pagar esse preço.